Vamos ver agora o Bitcoin. Bitcoin na área. Olha o que fez o semanal. Lá vem ele, cara. Eu falei que se fizesse a máxima lá, eu ia tirar todos os suportes, né? Tchau, tchau. Lembra como isso eu disse? Enquanto o semanal não fizesse uma nova máxima, os níveis de suporte iriam permanecer nos estudos. Quem é que lembra? Bota eu no chat. Minha voz está indo embora. Devagarzinho, devagarzinho, a gente chega lá. Estamos estudando. Sim, galera linda. Estão ligadões. Vocês estão ligadões. 100% atentos. Ótimo. Então, adivinha o que vai acontecer com essas linhas? Adivinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero não ver vocês tão cedo. É. Pois bem. Vamos ver os indicadores técnicos. Tem divergência, é claro. Preço. Semanal, hein? Acima ou abaixo da média? Acima da média. E, é, cuidado. Ainda está lá, abaixo do zero. Olha lá. Como é que está o histograma MACD? A barra atual é maior ou menor que a barra anterior? É maior, né? Então, a força vendedora está aumentando ou diminuindo? Nossa vendinha está dando boa. Pegamos a venda lá, já pegou as parciais. Trabalhando aí nos 66 mil. Saída no 800. Vai dar um tirinho lá. O colega vai se salvar, porque vai lá para o 600. Para ele poder sair fora do tradezinho dele. Todo mundo vai se salvar. Entre mortes e feridos, todos vão se salvar. Ó. Está aí? Então, tem divergência. Um apontando para cima e o outro para baixo. Qual é a tendência do gráfico semanal do Bitcoin? Alta, baixa ou faixa? Pelos indicadores técnicos. Por que você está tendo suporte? Porque justamente o preço não vai para lá agora. Faixa de negociação para o Bitcoin na semana. E vamos para o gráfico diário. Ó, que bonito. Está pomposo. Gráfico diário. Está facinho. Preço acima ou abaixo da média? Preço acima da média. Como está o estocástico? Comprado ou vendido? O estocástico está comprado. Então, portanto... Portanto, meninos e meninas. Preço acima da média. Estocástico comprado. Qual é a tendência do gráfico diário do Bitcoin? Alta ou baixa? Alta para o Bitcoin. Gráfico diário, tá? Vamos para o intraday. Antes, vou tirar os indicadores técnicos. O que aconteceu aqui, senhoras e senhores? O que nós tínhamos antes aqui? Uma LTB, né? O que aconteceu lá? Na seta azul. Ele rompeu a LTB. Certo? Para que serve uma LTB? Para monitorar a tendência de baixa. O que a teoria de Dow diz? Hein? A teoria de Dow diz o quê? Que... Hein? Vamos ver se sabem. Márcio Jorge, Salomão. Quem sabe não responde. Vamos ver os novatos aí se sabem. Fraudinha tem que saber. Obrigado, dona Tata. Obrigado, dona Tata. Tá ali, ó. Para iniciantes, como identificar topos e fundos, gente. Para iniciantes, a teoria de Dow. Obrigado, dona Tata. Passando com todo o conteúdo aí para iniciantes. Então, a teoria diz que uma tendência é vigente até que seja trocada por outra. Obrigado, Silvestre. Repitam de novo. Uma tendência é vigente até que seja trocada por outra. Repita mais uma vez. Uma tendência é vigente até que seja trocada por outra. Então, aconteceu ao vivo aqui. Então, essa tendência é vigente. Ela foi trocada por outra. Posso remover essa linha? Sim ou não? Obrigado. Sim. Agora, chegue mais perto. O que nós temos aqui, ó? Aqui, ó. Repita com o professor. O inverso é verdadeiro. Aqui, na seta preta. Tô por fundo. E aqui, na outra seta. Tô por fundo. Então, o que nós temos agora? Fundos o quê? Fundos fantásticos. Fundos alucinantes. Ou fundos a 100? Dentes, né? Pois bem. Então, o que que temos agora? O que que nós temos que colocar aqui? Uma LTA. Uma linha de tendência de... Alta. Para que que serve essa LTA, então, agora? Para que que ela serve? Para monitorar a tendência de alta do ativo. E adivinha o que a gente tem aqui? Quem é que deu a cal para nós? Foi o Bitcoin ou foi o dólar que deu a cal? Quem deu a cal? Foi o Bitcoin ou o dólar? Foi o dólar. Serve como um cabeçombo? Serve. O pessoal vai dar um gatilho lá em cima no 67, né? Show. Obrigado, Bolsa 81. A tendência é vigente até que seja substituída por outra? Até que os índices se confirmem? Considera-se que a tendência antiga segue em vigor. O princípio, procurar evitar a prematura troca de posição. Exatamente. E lembrando que o volume é que confirma tudo isso. Tá? Então, vem comigo. Que onda nós estamos aqui no visual? Que onda? Passinho, hein? Que onda nós estamos aqui no visual? Ao vivo é a cor. Está rodando a onda. Ah, de verdade. É. Não está no ponto de fada, não. 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 Nem no mundo do Bob, nem no mundo da Sofia. Também não. É ao vivo. Mentira. Vocês estão mentindo pra mim? Na caruda? Vocês estão me dizendo que esta é uma onda 3? Só isso? Está errado. Todo mundo errou. Todo mundo errou. Ninguém acertou. Sério que ninguém acertou. Vamos tomar Raider. E esse fala. Esse Raider fala. Ninguém acertou. Antônio Júnior. Antônio Júnior. Volta, Júnior. Aí sim, Júnior. Ah, em andamento. Toma Raider. Hoje tu recebe, malandro. Hoje tu recebe, malandro. Hoje tu recebe. Estão tudo dormindo, distraídos. Onda 3 de impulsão em andamento. Então o que nós podemos fazer de forma sábia e inteligente? O nosso mestre Eliott ensinou. Copiar a onda 1. Né, Vasconcelos? E, 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 e lá vamos copiar a onda 1. E, 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 e projetar a onda 2, 3 no futuro. Impulsão de fibra? Sim. Tá ali. Quanto que vai dar isso? 69,200. Marquem aqui. 69,200. Pouco menos, tá? Eu já falei. Vou botar 68,800, cara. 68,780. Sem ganância, gente. Sem ganância, tá? O mercado tá aí, é pra todo mundo. Sem ganância, cara. Seja humilde perante o mercado, tá? O mercado é soberano. Seja humilde perante ele. Tá estudado. Deixa a linha ali. Fúcsia. Para atingir o objetivo. A LTA fica aqui. E tá pronto o estudo. Tá pronto. Gostaram? Prontíssimo. Vale nota? Tá bonito isso aí, hein? Eu gostei. Vamos pro entrande. Bora. Bitcoin. Gráfico diário. Ah, eu esqueci de falar. Volta, volta, volta lá. Volta. Ainda tem mais um camarada aqui que eu esqueci, gente. Uma porrada de estratégia, cara. Pois é. Ai, 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 ai. Ainda tem mais uma estratégia aqui. Tem. Eu tinha esquecido. Vamos lá, então. Nós temos aqui a estratégia. Nós temos aqui um tipo de vela, tá? É, um tipo de vela chamado Maru-pozu, tá? Quem não conhece aí o tipo de vela Maru-pozu. Lembrando que o candelabro japonês, os candelabros japoneses, foram criados no século XVIII por Moneriza Roma. E esses candelabros são usados amplamente, até hoje, na análise clássica, tá? Nós usamos eles sem moderação. Então, nós temos o tipo de vela, tá? É uma vela bem específica. Os antigos, os operadores primordiais, chamavam ela de Barra de Elefante. O nome dela chama-se Maru-pozu. Em japonês, significa Maru-pozu. Em português, significa quase corajoso, tá? O que que esta vela significa? Sabendo que o candelabro japonês, ele conta a história da briga entre compradores e vendedores, como um cabo de guerra, tá? Sabendo disso, que os candelabros contam essa briga... E aí, quem venceu a briga ali? Quem venceu? O touro ou o urso? Vitória dos compradores, tá? O touro ganhou. Então, tá aqui. E o que que representa, então? Uma grande vitória, tá? Esta vela representa exatamente isso. E ela contém a estratégia operacional, tá bom? Se a próxima vela, depois do Maru-pozu, fizer uma nova máxima, nós vamos ter a continuidade da alta do preço. E adivinha o que que fez? Adivinha. Escuta aí. Fez nova máxima, tá? Já posso comprar? São 5 mil pontos, hein? Já posso comprar? Opa, eu tinha visto a pergunta lá. Nanur. Mestre, entre o Trade View e o Vector Pro, o senhor tem optado por qual dessas ferramentas? Vector Pro, Nur. Ambas são ótimas, tá? É uma questão apenas de preferência, tá? Sabá? Não dá pra comprar. Parece o seu dezembro, Nur. Sim. Eu vou estudar essa semana. Muita gente estudou Maru-pozu essa semana aí. Não é pra entrar, não. Por quê? Tem que terminar a vela. Tem que esperar a vela terminar. Terminando a vela, A gente vai decidir se entra ou não, tá bom? Caso esta vela vermelha, Ela feche abaixo, 61,8% do tamanho do Maru-pozu, Cancela o operacional. Tá? Caso termine uma vela, Um peão, Doji, peão, Uma vela curta, Tipo, Uma grávida, Um haramide baixa, Coisa do gênero. Com essa máxima, Nós vamos dar com os dois pés Desse bitica. E vão pegar 5 mil pontos, galera. Nós vamos pegar isso aqui. Fica com a gente, Fica esperto. Acompanhando aí, Nosso dia a dia. Você vê que a gente gosta, A gente gosta do que faz. Eu amo o que eu faço, galera. Amo, Amo, Amo. Amplitude, Total. 5.124 pontos, tá? Tá o dobro da amplitude média do mercado. Acabou de fazer a máxima no diário. É só isso e nada mais. Tá? O Oco vai vingar, Acima dos 67.200. Vinga o Oco. Teve gente que deu gatilho no Oco, A 64.400. Também tá tudo certo.